Um adolescente de 14 anos, ele foi apreendido nessa quinta-feira com arma de fogo no bairro de Santa Terezinha, em Lagina. O detalhe que impressionou os militares na ocorrência é que o revólver calibre 32, que é tipo garruxa, isso que aparece aí, que mata também, né? Estava dentro da mochila que ele estava carregando, né? Olha só, o jovem e a arma foram levados para a delegacia de polícia civil. Rapaz de 14 anos? Nossa, meu Deus do céu.